E o que você escolhe, Antônio? Eu tô de foda. Não, não. Olha só, né? Vai lá, mano. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Aqui é a bola que tu ganhou, pai. Que dia? Tu ganhou essa bola? Ele ganhou essa bola. É Antônio. Essa aí, ó. E é preto. Antônio, que... Você vai reparar no YouTube aí, com essa cara preta. Cor, né? É bicho ferrão. O João tem a cabeça, nós todos. Parece a cabeça de um pra navio.